Prontinho, meninada Finalmente chegamos no lugar Bom, vamos lá Tá ficando desse jeito aqui, ó A peça Não parece que é crochê Porque o fio já ajuda O fio já é essa fitinha Como vocês viram Se você não viu Proxa vida Procura o vídeo aí Você vai conferir Você vai gostar bastante E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui tá a peça Cadê o molde? Ah, tá dentro Ah, meia só Olha só Meu molde tá aqui Foi o molde que a gente fez Eu tô fazendo a blusa Aplicando as minhas medidas, tá? Nesse molde aqui É minha mãe me ajudando Cês tão vendo que aqui Tá essas aberturas Essas aberturas são exatamente os pontos Onde a gente vai fazer os aumentos O primeiro aumento é Na metade da metade É como se isso aqui Tivesse dobrado ao meio, certo? Aqui no meu crochê A peça tá dobrada ao meio, tá? Aqui é o centro da frente dobrado E na metade dessa medida aqui Eu fiz a primeira marcação Fizemos a primeira marcação Tá aqui Fita métrica tá aqui com a minha mãe Ó Deu quanto? Tá 26 centímetros Certinho Deu 26 centímetros Certinho Peguei 26 Dividi por 2 Fez 13 Marcação 1 Aí pra ficar Como no caso aqui A minha peça não dá pra contar a ponto Por causa da textura do fio Eu aconselho que você faça o seguinte Faz um lado as marcações E conta a quantidade de pontos Do outro lado você faz Vai ficar muito mais fácil A gente teve muito mais trabalho Que a gente teve que marcar no olho Tá? Aí fiz a primeira marcação aqui, ó Coloquei aqui No 13 E na medida da metade daqui, ó E marquei do outro lado também Tá os dois fiozinhos aqui Só dá um nozinho Tá? Aí agora, bem assim A gente vai afastar a fita métrica Pegar o 13 Tem 13 pra cá Ó, tá com 13 certinho Tá vendo? Aí na metade do 13 É 6,5 6,5 Colocamos a outra marcação Aí, o meu primeiro aumento Vai ser feito nessa daqui Eu vou fazer aumento Nesses quatro pontos Aqui e aqui E do outro lado a mesma coisa Uma sugestão Como a gente ainda vai ter Mais algumas carreiras É Não coloque Aumento aqui no centro da frente Tá? Isso aqui é uma linha reta Geralmente quando a gente vai fazer A peça no tecido Essa parte aqui É a dobra do tecido A gente não inclina a peça Nem pra um lado Nem pro outro Porque geralmente Essas blusas Elas são cortadas No plano enviesado No plano enviesado A gente tá fazendo Um enviesado no crochê O que vai fazer A decota aqui cair São justamente Essas duas aumentações Que a gente colocou aqui Tá? Ah, eu posso colocar Meu aumento Esses dois aumentos Que a gente fez aqui Aí eu posso afastar O meu aumento Mais pra cá Se eu quiser Não aconselho Se você afastar Mais pra cá Esse decota vai abrir muito Provavelmente vai aparecer O que você não quer Outra coisa Ângulo de abertura No máximo Você deve abrir aqui Tá? O aumento deve fazer E deve ficar com No máximo Quatro centímetros Tá? É demais É demais? Por causa desse fio Que é muito pesado Se o fio for mais leve Como um fio clé ou clara Você aumenta até os quatro Até os cinco Mas nesse aqui Não adianta No lisa Também não aconselho Até quatro Dois a três centímetros Cada uma, tá? Porque isso aqui Vai aumentar exatamente Cadê a peça aí? O molde Vai aumentar exatamente O ombro E é? Isso aqui tá aumentando O ombro, tá vendo? A largura desse O que vai abrir aqui é o ombro Olha Ele vai baixar dessa forma aqui Essa forma aí não vai Essa aqui vai ficar reta Essa daí vai ficar aí E essa daqui Vem pra aqui E essa vem pra cá Porque você tá aumentando Que não precisa ser desse tanto Pelo amor de Deus Não, eu tô façando aqui Por o olho No olho aqui Pronto Isso aqui Até aqui É ombro Você vai vir Quando você emendar Pra ele cair Você vai deixar o tamanho Que você quiser Do seu ombro Isso aqui vai cair Entendeu? Isso aqui vai ser seu ombro Se o senhor só quer isso aqui De ombro Certinho 11 centímetros de ombro 11 centímetros de ombro Pronto Você vai deixar nessa parte aqui Porque essa cava Quando você for fazer ela Você só vai diminuir Ela vai diminuir aqui Normalmente Normalmente A cava não tem diferença de fazer Não tem diferença É só os omensos Que a gente vai colocar aqui na cava De ombro Pra essas blusas Pra essas blusas Ele fica Você deschura Como tá perdido O problema O negócio é que as costas Ela não vai ficar com essa queda As costas tem que ser Quem vai obrigar Ela vai obrigar ela a ir pro ponto É a parte das costas Que tem que ser bem feita E quando ela pegar aqui Pegar aqui no decote Essa parte aqui vai vir pra frente Vai descer pra frente É E aí, meu povo É agora Agora tem uma coisa No crochê Você vai ter Vai ter que vir Um pouquinho nessa cava Aumentando Pra ter esse formato certinho Vai Vai Tem problema não A gente aumenta Já vou aumentar na frente Mas geralmente Esse aumento aqui Que eu vou fazer aqui na cava Eu já vou ter parado de aumentar aqui Não vou? Aonde? Aqui nas abertas Nas aumentos? Não, enfim Não? Não Porque quando você fizer isso Esse aqui Você vai vir com ele até a última Até a última carreira aumentando? Ai, ai, meu coração Vai Provavelmente a gente vai ter que aumentar uma carreira sim Outra não Ou duas sim Uma não Duas não Porque aqui no início Você vai só botar uma acrescentozinha Ou essa outra aqui Uma acrescenta Vai ser aos pouquinhos Aos pouquinhos Você vai Até chegar lá Porque você ainda vai fazer aqui No mínimo Dois dedos aqui ainda Uns três dedinhos É pra mim Esse molho Eu vou chegar na cava Vou pegar uns três dedos ainda Três dedos é o que? Aproximadamente uns Cinco centímetros É, mais ou menos isso, né? Pra poder pegar a cava Essa cava não vai poder ser direta, né? Três dedinhos Primeiro cinco centímetros É, cinco centímetros Você vai ter que aumentar aqui Cinco centímetros Já fazendo os aumentos Você já vai pra aqui Já tem umas Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras E aumenta Com esse pequeno aumento Que eu posso aumentar uma carreira assim E outra não Você vai começando a abrir Essa cava Ela é no máximo três centímetros Ela vai entrar aqui Você vai, você não vai poder deixar Como a gente deixa nas outras Quatro centímetros Quatro centímetros de uma vez, não Ela tem que diminuir Você vai deixar ela três centímetros E vai, 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 vai E vai, e vai vindo pra cá E diminuindo e depois aumentando E vai, você diminui direto Pode diminuir direto Pode diminuir de uma vez? Pode Aí trabalha reto e depois aumenta Aí você trabalha um pouquinho De nada reto Um pouquinho de nada reto Um pouquinho Quando você começar a abrir mais aqui Aí você começa a abrir ela aqui também Aumentar também na cava Do jeito que você vai aumentando aqui Vai aumentando aqui também Vai aumentando aqui também Tá vendo que ela fica quase a mesma coisa Tô vendo isso Ela vai ficar, por exemplo Vamos supor que essa cava Comece aqui Você vai vir com ela Mourando até aqui assim Aí você vai vir Vim com ela Até sair na ponta Vai ter que aumentar ela também Pra fazer essa curva Pra dar essa curva Pra poder, quando você pegar Nas costas Que as costas vai pegar aqui No mesmo ponto que é E puxar pra aqui Ela fizer isso Aí poder cair Senão não cai Bora simbora, meu povo Agora eu já grava tudo isso em espanhol Gente, olha só Todas as marcações já estão feitas Nos seus devidos lugares Pô, com sorte Dei em cima do Vzinho mesmo Aqui do outro lado também Minha fita tá enganchando aqui também Tá, ó Todas as marcações Se tiver um arranhando Ou enganchando Nesse vídeo Você não vai conseguir fazer Pra bater nenhum Todas as marcações Estão aqui feitas No ponto certinho Agora vamos lá começar Eu só vou colocar os aumentos Nesse ponto, tá, ó Fiz aqui três correntinhas Pra subir Dentro do Vzinho Ponto alto Correntinha Ponto alto Vzinho da frente Mesma coisa Correntinha Ponto alto Só pra constar A quantidade de aumentos Ai São segundos Deixa eu acertar Pronto Agora minha unha Não vai mais me atrapalhar A quantidade de aumentos De carreira Se você vai aumentar Vai depender do tanto Que você quer Que o teu tecote caia, tá Quanto mais ou menos Você colocar Maior o decote vai ficar A queda do decote Maior vai ser a queda A queda do decote Deixa eu prender Essa fita Pra passar Fiozinho pra aqui Tá, tô chegando aqui No meu aumento Ok Correntinha Ponto alto Tá Pra fazer o meu aumento Vai ser bem simples Aqui tá a primeira marcação Certo? Pra o meu aumento Da marcação Vai ser bem simples mesmo Tirar o marcador Colocar aqui de lado E aqui no meu marcador Eu vou fazer o seguinte Nesse ponto aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto No mesmo espaço Da minha base Tá, ó Desse modo, olha Fica assim Tá vendo? Conseguem ver? Vou aumentar Ficar dessa forma Deixa eu ver se eu consigo Botar a luz mais pra perto E aumentar a luz aqui Agora vocês conseguem ver Melhor Fiz igualzinho Olha Fiz um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto No mesmo ponto da minha base Laço minha agulha Vou pro próximo Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto No mesmo ponto da minha base No próximo Novamente Um ponto alto Correntinha Ponto alto No seguinte No seguinte A gente tem que A gente vai gastar mais Quintos Eu vou seguir Com um ponto Pra cada ponto Com um Vzinho Em cada espaço De Vzinho Que eu tiver que fazer Até o final Da minha carreira Quando eu vier Na próxima carreira Meu conselho A eu ficar com medo De eu não saber Onde é o aumento O que eu vou fazer Eu posso simplesmente Vim aqui E colocar as marcações Tá No caso Desse meu fio Que tem textura Se você tá fazendo Com um fio Que não tem textura Que é diferente Desse meu Você pode Simplesmente Se orientar Pra onde é o ponto Até você saber Onde vai ser E também Sugestão Esse meu fio Ele é muito molenga Muito pesado E tal E pra fazer os aumentos Aqui Do jeito que eu tô fazendo Eu não vou poder Fazer muitos Grandes aumentos Então vou fazer o seguinte Nessa carreira Eu fiz isso aqui Na próxima Eu vou colocar o aumento Vou fazer duas carreiras Sem aumentar Aí eu novamente Vou aumentar Tá Eu vou tentar fazer Os aumentos sequenciados Agora eu vou fazer Do mesmo jeito Chegar aqui Vou fazer No próximo aumento Fazer igual eu fiz aqui Ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto No espaço do Vzinho E no outro A mesma coisa Chegar no final A gente arremata a carreira E volta Eu volto com vocês Se a gente estiver Na próxima etapa Porque agora Eu vou gravar em espanhol Menina Eu já terminei aqui Ó A volta E gravei em espanhol Mas tava faltando Né Aqui do outro lado Já voltei Na outra carreira Fazendo os aumentos E vou fazer com vocês Esse restinho de carreira Que a gente tá fazendo agora A parte do aumento Do outro lado Né Porque eu tô fazendo assim Numa carreira Eu vou fazendo os aumentos De um lado Quando eu faço Até chegar no outro lado Aí eu faço os aumentos aqui Volto Começando a gravar Em espanhol E vou fazendo assim Dessa forma Tá bom Ponto alto Correntinha Minha câmera tá na posição errada Tá Porque meu gato Resolviu subir aqui em cima E eu não tô Na ideia Onde é que tava Antes aqui Ó Até eu conseguir Achar uma posição certa Pra câmera Gente Até eu me equilibrar novamente Com a minha câmera Eu vou sofrer um pouquinho A gente dá um jeito pra tudo Pra tudo a gente dá um jeito Né Pra que cheguei no ponto certo A câmera tá na posição Que eu gosto de usar Fica bom pra vocês verem também Né Correntinha Ponto alto Próximo Ponto alto Ponto V Pra cada ponto V Da minha base Agora que cheguei no aumento Que a gente já fez Na tua carreira Ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto No primeiro espaço Eu vou fazer um Vzinho Ponto alto Correntinha Ponto alto Próximo espaço Esse aqui Vamos fazer ponto alto Correntinha Ponto alto E vou pro meu Próximo aqui Se você notar No espaço onde eu tinha Um Vzinho A gente já vai fazendo dois Tá? Fica dessa forma A partir da próxima carreira Eu posso já Colocar Um aumento Igual a gente fez esse aqui Em cada Vzinho A gente abrir pra ficar em dois Como eu posso manter Mais esse Vzinho Por mais algumas carreiras Porque dependendo da largura Que a gente vai colocar Esse aumento aqui O decote Nosso decote vai cair O que faz nosso decote cair É justamente Esse aumento das laterais Tá? Então você escolhe Quantas vezes você vai Querer aumentar isso aqui Quanto mais aumento Você colocar Maior esse decote A queda do decote fica E mais sensual A tua blusa fica Mais sofisticada Depende De como você quer Que a frente Como você quer Que a blusa fique Tá? Vai de acordo Com a tua Vontade aí Tá? Tô chegando aqui Já no outro aumento No espaço do outro aumento Pra fazer junto com vocês É aqui ó Ponto alto Correntinha Ponto alto Ponto alto Correntinha Ponto alto Agora eu vou terminar Viu que no aumento Eu fiz os dois Vzinhos Dentro do aumento Só continuar Do jeito que tá aqui Até chegar No final da carreira Sem problema nenhum Sem erro Existem outras opções De pontos Que vocês podem usar Pode ser usado Pra fazer Entre as Você pode fazer Com ponto alto Pode fazer com casinha Mas sempre respeitando O lugar de você colocar O teu aumento Tá? Sempre respeitando O lugar de colocar O aumento Da tua peça Na tua peça Do jeito de acordo Com o ponto que você quiser De casinha Dá pra você intercalar E colocar ponto leque E só tu lembra Tenho cuidado De você não usar Um ponto Que ele seja Muito firme Esse ponto Muito duro Sabe? E se você tem Um crochê Um ponto mais apertado Usa uma agulha Um pouquinho mais grossa Pra que o teu crochê Fique maleável Tá? O crochê tem que ser maleável Pra poder dar certo Isso aqui Finalizei minha carreira Vou virar Meu trabalho Assim Vou fazer três correntinhas Pra subir Uma, duas, três Vezinho Essa minha linha É enjoada Porque às vezes Vira e mexe Ela sai da linha Da agulha A linha sai da agulha É muito enjoada isso Mas é bom Trabalhar Ponto alto Correntinha Ponto alto Vou fazer o Vzinho Até chegar no aumento Aqui Tá? Se você não tiver Aumentabilidade Se você ficar com medo De não achar O aumento de olho Sugestão Vai trabalhando Vai movendo O marcador Pra onde você tá indo Pro próximo aumento Por exemplo Aí fiz essa carreira Todinha aqui Tô com medo Na próxima De não achar Meu aumento O que que eu faço? Eu pego o marcador E coloco onde era Onde eu fiz o aumento Porque quando eu venho Com a minha outra carreira Ai caramba Na outra carreira Eu já sei onde é E é só Trabalhar em cima Do aumento Onde é o próximo E aí eu vou trabalhando Assim Pra manter O aumento marcado Põe o marcador no aumento No primeiro ponto do aumento Aí você já sabe onde é Aí é só você seguir O aumento Da parte daquele ponto Fechou? Pra fazer um vestido Você pode Tanto pode começar O vestido de baixo Da barra do vestido Da barra do final da saia Como você pode começar O vestido da cintura Olha Começar o vestido da cintura E depois trabalhar pra baixo Escolhe um ponto Que te permita fazer isso Vai facilitar muito A tua vida Cheguei aqui no meu Primeiro aumento Que a gente já tinha feito Ai eu quero aumentar de novo Como é que eu faço? Primeiro vezinho do aumento Eu faço um ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto No próximo Que é esse aqui Eu vou Ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto Laço minha agulha Vou pro vezinho Da frente Normalmente Olha A gente tinha um vezinho Aumentamos pra dois Agora a gente vai aumentar Pra quatro Cada vezinho Cada aumento Que eu fizer Ele vai ter um aumento Desse Tá? E esses aumentos Vão servir justamente Pra dar o efeito De decote Caído Na nossa peça Tá bom? Eles não vão Ele vai puxar a peça inteira Pro lugar Quando a gente puxar o ombro Pra as costas Puxar o ombro Obrigar o ombro Pra ir pra onde ele quer Aí a gente vai ter O decote Do jeito certo Que ele tem que ficar Ok? Estamos chegando Já estamos chegando Aqui no outro aumento E é feito da mesma forma Os aumentos Do lado e do outro Só segue Teus aumentos aí Até chegar no final Agora cheguei No meu outro aumento Vamos lá Tá vendo aqui Como ele era? Fizemos Tínhamos os dois vezinhos Que foram feitos No mesmo vezinho De base Eu vou fazer Ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto No próximo Mesma coisa Ponto alto Correntinha Ponto alto Correntinha Ponto alto Eu tenho medo De colocar muito aumento Eu vou estragar Minha blusa Com o decote muito grande Mas Vamos acreditar Que não vai dar Que não vai ser isso Que vai acontecer Ok? Bora Eu vou Seguir aqui Fazendo os meus pontos Até chegar do outro lado E aí É dessa forma Que a gente vai trabalhar Numa carreira Próxima carreira Dentro desse espaço Onde eu fiz os vezinhos Eu repito a carreira anterior Cada espaço de correntinha Até nove Tamanhos acima do tamanho M Varia de pessoa Para pessoa O ideal é que você tenha Essa medição No meu caso Já sei a medição Eu vou trabalhar Até chegar lá E eu volto com vocês Dizendo quantos centímetros foi Eu não vou dizer Quantas carreiras Porque você vai usar As suas medidas Então Não adianta Pode ser que eu diga Ah, leva Seis carreiras Então leva Oito carreiras Por exemplo Aí você vai fazer O teu aí Na tua oitava Nas tuas carreiras Estudinho E não dá Não deu Para mim ficou pequeno Então Para mim ficou demais Então Faz de acordo com a tua aí Eu acredito gente Que eu talvez divido Para fazer o próximo vídeo Fazendo a cava Porque eu acho que Não dá para fazer Toda essa parte aqui De uma vez Hoje Num único vídeo E é isso Bora Vou fazendo aqui E já volto com vocês Galera Já volto com vocês não Vou voltar com vocês No próximo vídeo Fazendo a parte Olha O aumento já está aqui Já estamos com os dois aumentos aqui Eles vão justamente Servir Para o nosso tracote Deus queira Meu Deus Me ajuda Senhor Para dar certo Para a gente fazer Esse tracote Ficar bonitinho Tá bom Eu vou fazer Concluir Eu vou fazer Todos os meus aumentos aqui Todas as minhas carreiras E gente Uma coisa Eu já vou No terceiro novelo Nessa linha aqui Como só tem Cento e poucos metros No novelo Tô usando esse fio aqui Fio Melogia Ele só vem Cento e sessenta metros No novelo Então um novelo Deu mais ou menos Um palmo de comprimento Do meu para o meu tamanho Então eu acredito Que acima de Quatro novelo Vai ser suficiente Eu vou fazer mais aqui E volto com vocês Tá bom Quando a gente estiver Na altura da cava Que já vai dar Para a gente ver Se esse aqui Vai realmente funcionar O decote Se o decote realmente Vai ter todo aquele Molejo que a gente quer Que vai ter Aqui vai ter O molejo que a gente precisa Tá bom Eu vou trabalhar As carreiras que faltam Para chegar na altura da cava E aí eu volto com vocês Para a gente fazer a cava Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Pela companhia Desculpa o vídeo curto Mas eu preciso fazer Sequência dessa forma Para que todo mundo Consiga acompanhar E também porque Se eu cometer Algum equívoco Eu consigo deixar Fazer a correção E no próximo vídeo A gente já faz Tudo bonitinho Fechou? Bora